Tem tanta coisa acontecendo com ela, ela foi voltada para as pessoas mais próximas dela, ela recebeu seis placas no pescoço, ela ouviu muita coisa, ela brigou com muita gente, e eu não quero ser mais um peso, e eu não quero ser mais um peso pra ela, mais uma conversa, mais uma coisa, mais um trem, entendeu? Porque eu sei que ela deve estar muito mal e ela ainda é muito importante pra mim. Só que eu tenho que ser verdadeira comigo, eu preciso ter uma conversa com ela de tipo assim, não gostei do que você fez, não gostei de você ter respeitado no meu momento.